Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a nossa humilha diária. Quero acolher você que pela primeira vez está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal para todos os dias compartilharmos juntos a palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, três de agosto, quarta-feira da décima oitava semana do tempo comum. Hoje o pata sem o vídeo. Quem está comigo há mais tempo sabe que a gente está com uma grande obra aqui do nosso lado e que às vezes isso nos pega, né? E nos desprograma um pouquinho. Então está bem tarde da noite, o pato já vai gravar para você só o áudio. Com o vídeo, hoje ao longo do dia, foi realmente impossível, tá bom? Então quero aproveitar também, desdome-lhe e agradecer o carinho de todos aí com a nossa música que foi lançada ontem, Atravessando o Mar. Está na descrição do vídeo aqui ou você digita depois no YouTube, Padre Mário Atravessando o Mar. Uma música inspirada no evangelho de ontem, a presença de Jesus sobre as águas. E se quiser bem para você, te ajudar a rezar, passa para mais pessoas e vamos evangelizando juntos. Vamos ao evangelho de hoje então, minha gente. Mateus capítulo quinze, versículos de vinte e um a vinte e oito e diz assim. Naquele tempo, Jesus retirou-os para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher, cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas na casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus disse, mulher, grande a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós temos uma mulher que encantou Jesus, assustou Jesus com a sua fé. Mulher grande é a tua fé. Um elogio que Jesus quase nunca fazia. Jesus algumas vezes se ressentiu da falta de fé das pessoas e de algumas cidades por onde ele passou. Mas aqui nós encontramos uma mulher que dá um grande testemunho, exemplo de fé e de purificação e progresso na fé. Esse evangelho nos mostra, junto com o poder da súplica, do clamor e do poder de Cristo para operar uma cura, um milagre e até mesmo um exorcismo à distância. Esse evangelho também nos mostra um progresso dentro da fé. Essa mulher foi até Jesus porque ela tinha fé, mas essa fé foi ali purificada. Naquela conversa que durou, não sei, um, dois, cinco minutos, está todo um programa de vida pra você e pra mim. Então vamos ao evangelho. Primeira cena. É uma mulher cananeia, portanto pagã. Na cena ela está sem o homem, sem o marido, sem o homem que podia falar e se aproximar de um outro homem, de um judeu. Ela só tem uma filha e o que acontece com a menina dela, ela atribui ao demônio, de tão grave que era, não sei, o sofrimento, o comportamento ou a doença que aquela menina que ficou em casa, nem conseguiu ir junto, tinha. Portanto, uma mulher humanamente assim, quase que totalmente desamparada. Não tem ninguém por ela. A única coisa que ela tem é a fé. Agora vamos entender aqui esse preâmbulo. Vamos fazer um caminho dentro desse evangelho. Onde é que vem essa fé? Veja, ela vai até Jesus e diz lá, ela se põe a gritar, Senhor filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha sofre, só o Senhor pode. Então ela já chega diante de Jesus, cheia de fé, Senhor filho de Davi. Mas ela é cananeia. Os cananeus adoram os deuses cananeus. Então, ela não é nem do povo de Deus. De onde é que veio essa fé? Essa fé foi construída dentro dessa mulher, através do ouvido. Com certeza, e não tem outra explicação, essa mulher, já há algum tempo da sua vida, vinha ouvindo falar de Jesus. Nos ouvidos dela entrava testemunhas. Olha, o Nazareno, Jesus de Nazaré, parece que tinha um aleijado que foi curado. Parece que tem um ladrão que mudou de vida. Ela foi ouvindo palavras a respeito de Jesus. Ah, teve um encontro lá e aí ele multiplicou os pães. portanto, irmãos, nessa mulher está aquilo que São Paulo diz na sua carta. A fé vem do ouvir a pregação. E aqui está então o primeiro ponto, um preâmbulo da fé que ainda vai ser purificada. O ouvir a palavra. Irmãos e irmãs, é necessário ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Todo santo dia, de segunda a segunda. Faça sol ou faça praia, feriado. É preciso ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir tem também a qualidade do ouvir. Eu posso ouvir de modo explicente, fazendo outras coisas. Como eu posso ouvir de modo mais atento, silenciando ao meu redor, não é? Como eu posso ouvir no foninho de ouvido. Como é que eu escuto? Tem gente que escuta dentro de uma orelha e sai na outra. Mas eu posso ouvir de um modo atento. Depois, eu posso ouvir de um modo atento, vamos dizer assim, estudioso e orante. Eu quero convidar você, dia 15 agora de agosto, nós vamos começar a quaresma de São Miguel. Do 15 de agosto a 29 de setembro. Eu quero convidar você a fazer essa quaresma de São Miguel comigo. Todos os dias, além da homilia diária, o padre vai postar um vídeo da quaresma de São Miguel, com as orações, a meditação diária. Mas eu quero convidar você a viver essa quaresma comigo de um modo onde o seu ouvido seja ainda mais atento, através do diário espiritual. Nós somos quase 10 mil pessoas que fazemos o diário espiritual, que tá lá no meu site. Quem é membro já vai tá lá, né? O diário. E tem agora, né? Do mês de agosto até o dia 14, porque a partir do dia 15 começa o diário espiritual quaresma de São Miguel. E pra quem não é, você precisaria ser. Então lá vai tá a humilha do padre por escrita, a reflexão que eu faço tudo por escrito. Você vai me ouvir no vídeo, vai tá no YouTube, mas lá você vai poder imprimir se quiser, encadernar, rabiscar, escrever, rezar com a oração que tá lá. Veja, um modo do ouvir a palavra ser um ouvir ainda mais atento, mais entregue, mais focado, porque a fé vem do ouvir. Foi de tanto ouvir e de ouvir de modo atento. Que quando Jesus passa, essa mulher já está com a fé pronta pra ser gritada. Veja, não tinha só ela ali com problema, dificuldade. E também não tinha só ela ali que já tinha escutado falar maravilhas de Jesus. Mas talvez muitas pessoas ali, cheias de problema, tinham escutado falar de Jesus uma ou duas vezes na vida de um modo desatento e distante. Essa mulher com certeza tinha escutado falar de Jesus de um modo atento, ela tinha guardado aquilo no coração. Portanto, a fé tá pronta a ser gritada. E aí ela grita, Senhor filho de Davi, tem piedade de mim e vai apresentar o caso da filha, né? Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ela está intercedendo por alguém que ela ama. Agora vem a purificação da fé, então. Vamos lá? Versículo 23, você não tá me vendo, mas eu tô aqui com o meu marca-texto verde, Palmeiras, e vamos lá. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Você tem fé? Amém. Que bom. Vamos purificar essa fé. Primeira coisa, o silêncio de Deus. A gente vai tão cheio de fé até Jesus e ele resolve ficar quieto. A experiência do silêncio, da demora silenciosa de Deus. Parece que a gente tá falando com a parede. Parece que a oração não sobe. Primeira coisa, o silêncio de Jesus. Segunda coisa, os discípulos se aproximam de Jesus, os amigos de Jesus, a panela, a panelinha de Jesus. E ao invés de interceder, ao invés de falar, ô senhor, atenção ali pra mulher, coitadinha. Um minutinho só, se o senhor quiser, eu sei que o senhor tá cansado, a gente coloca até uma cadeira aqui debaixo da árvore. Não, 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 não. Os amigos de Jesus, a panelinha de Jesus, os chegados do padre, ainda vão trabalhar contra. Senhor, manda essa mulher embora. Parece uma crente doida, gritando atrás de nós, não gosta das coisas, não. Manda embora. O silêncio de Deus, primeiro passo. Segundo, a decepção com as pessoas de Deus. Porque tá lá no profeta Jeremias, maldito homem que confia no outro homem. Feliz aquele que põe sua confiança no senhor. Primeiro, Deus começa com a quieta. Segundo, a gente se decepciona com as pessoas de Deus. Terceiro, começa agora um processo quase que de humilhação, mas ao mesmo tempo de um autoconhecimento. Jesus vai dizer pra ela, olha, eu fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, você não se enquadra, né? E aqui ela precisa reconhecer, de fato, ela não é da casa de Israel, ela vive na idolatria dos cananeus. Aí aqui a gente começa a descobrir os nossos pecados, que a gente não tá em dia com Deus, com a igreja. E o que que ela faz? Mas a mulher aproximou-se, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar. Senhor, socorre-me. Veja, que lindo. Ela se aproxima e implora. Socorro. Ela confia na misericórdia. Então, quando Deus fica quieto, quando as pessoas de Deus me decepcionam, quando junto com isso eu ainda descubro a minha indignidade, três passos já, ó, purificando a fé. É pra que a fé chegue nesse ponto. Eu confio na misericórdia dele. Eu não confio em mim, nos meus méritos, no eu sou bom católico, mal católico. Eu confio na misericórdia dele. Mas ainda tem mais um ponto. Jesus vai dizer pra ela, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus é o pão da vida, o pão dos filhos. Ela é uma cachorrinha, pacadela. A mulher insiste, é que ela deu um show em Jesus nesse quarto ponto. O ponto da rendição, da humilhação, né? É verdade, Senhor. Mas o cachorrinho também não come a migalha do pão que cai, Senhor? Tudo bem, eu sou cachorro, tá bom, não tô aqui pra discutir isso. Eu tô aqui pra pedir tua misericórdia pra minha filha, né? Aprofunda a humildade dessa mulher. E aí então, olha o que Jesus diz pra ela, mulher do céu, grande a tua fé. Porque se somos nós, o que a gente faz uma hora como essa? A gente vai pro Facebook, fazer textão, a gente vai ligar pro bispo, a gente vai fazer, não é isso? Hashtag, enfim. Olha a fé dessa mulher, eu pouco me importo se eu sou cachorro, se eu sou labrador, pitbull, eu venho aqui falar da minha filha. Então, a rendição e a humildade dessa mulher. Veja, essa mulher aqui expressou uma fé tremenda, Jesus é o pão dos filhos. Ela tá dizendo, Jesus, eu não questiono que você seja o pão dos filhos, eu tenho tanta fé que você é o pão da vida, que eu tô acreditando que uma migalha desse pão, liberta a minha filha que tá lá em casa. Mas ao mesmo tempo, é como se essa mulher tivesse dizendo pra Jesus, tudo bem, Jesus, você é o pão dos filhos, mas os seus filhos não tão com fome, né? Porque eu não tô vendo nenhum filho teu aqui pedindo milagre, só a cachorra aqui. Veja, meus irmãos, a fé que ela teve na migalha e o desperdício dos filhos. Quantos filhos da casa de Israel não alcançaram nada de Jesus por falta de fé, portanto, só a fé dá acesso ao pão dos filhos. Por isso que muitas pessoas no papel, na teoria, são de direito católicas, batizaram, casaram na igreja, quismaram os filhos, levou a primeira eucaristia, mas não tem fé no pão da vida que é Jesus na eucaristia, enquanto que às vezes algumas pessoas, com a vida ainda tão de ponta cabeça, já tem uma fé tão grande naquilo que Jesus pode. E aí Jesus disse, mulher, grande a tua fé seja feito conforme tu queres e desde aquele momento sua filha ficou curada e aqui tem um ensinamento pra nós, meus irmãos, todos nós, temos os nossos impossíveis, temos lá em casa um filho, uma filha, uma situação outra da vida que nos é impossível e que talvez a gente até identifique uma situação que está debaixo do poder do próprio maligno, uma situação que já vai ficando até diabólica na nossa vida. Esse evangelho nos propõe uma reflexão, um entendimento, na verdade, que a cura de muitos dos nossos males está no pão, está na eucaristia, comungar com mais frequência, não só de domingo, comungar com mais fé e lá ao tocar o pão, e a gente não toca migalha não, a gente toca corpo, sangue, alma e divindade, pedir pra Jesus por aquele que está em casa, por aquele que está no presídio, por aquele que está no hospital, percebe? Ela foi até o pão da vida pedir por quem não estava ali. Então a gente precisa aprender também a participar da missa, comungar na intenção das pessoas, não que isso compense a ausência da pessoa, mas como um caminho pra que a pessoa venha. Essa mulher foi até o pão da vida pedir por quem não estava ali. Vamos nós também mais vezes a eucaristia com mais frequência, se possível, todo dia pedir, Senhor, tem alguém atormentado lá na minha casa. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.